E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje aqui ó, Tartarugas Ninja versão de Mame. Bota bastante vidinha. Vamos lá de Leonardo. Ela tá pegando fogo no prédio da April. Os tartarugas clássicos estão sendo direcionados pra lá, pra dar aquele suporte. Se não, Fire! We get a April. Vamos tirar a April daqui, literalmente. A April. April Renew, a clássica repórter amiguinha do tartaruga. Essa aqui, como eu falei, é uma versão de Mame. Versão de arcade. Ela não tem nível propriamente dito, né? Ela já começa no hard. Aqui os bonecos são brutos. Aqui eles não tem perdão. Olha aqui, rapaz. Eu já tô morrendo. Eles não esperam aqui. Nossa! Aqui a porrada que eu me solto. Independente da cor, do tipo, dos bonequinhos. Eles já vêm na ignorância. Vamos ver. Só vêm. Olha aí, rapaz. Os caras vêm. Vou pegar a estrelinha em mim e já... Ah! Aí, já morreu. Ah, pra morrer aqui é rapidinho, rapaz. Os caras nem me vejam, perdeu toda a vida. E agora, rapaz. O que vocês preferem? Morrer ou perder a vida? Eu não consegui trocar de personagem, né? Eu sou o Leonardo, porque esse imulador aqui não me deixa trocar o... Que player que eu sou. Que o player... Cada player tem seu tartaruga definido. Player 1 é o Leonardo. Player 2 é o Michelangelo. Player 3 é o Donatello. O Matelo e o 4 é o Rafael. Eita, me larga, me larga. Aí. Nossa, esse robôzinho não estourou ainda. Pra ninguém dropar nada. Ah, tem um perdido aqui. Então, o bom é que eles morrem rapidinho. É um combo dos jogados e já era. Aí. Esse foi o descovador. Fiquei na sala da April. Nossa. O fogo tá comendo aqui. Que isso, rapaz. Tá com o metrador dele no prédio? Você tá louco? Aí, rapaz. Olha aí. Pra aquela ali. Aí, pro clássico. E deu. Que isso, rapaz. Só vem, então. Só vem. Só vem. É o... Rocksteady. Aí, agora já... Eita, pô. Agora ficou louco. Eita, levado. Eita, pomba. Esse metralheiro aqui tá... Ah, agora não perdeu o próximo momento. Nossa. Uma bangornada já se foi do descovador. Não, mas foi facinho. Derrotei umas Rocksteady. Eita, não veio o destruidor. Eita, que pulo estranho, rapaz. Pulou a... Sequestrou a April, pulou a janela. Cena 2. Nós estamos correndo pela cidade. Nossa senhora. Aqui, o... O clã do pé é mais violento. O cara não pode ver a gente, rapaz. Ele quer bater. Cadá, 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 cadá. Aqui, o problema é que eles ficam cercando, né. Será que eu caio no buraco, que nem nos outros? Legal. Olha aí, pedindo ajuda na TV, rapaz. Eita, bumerangue, rapaz. Essa é novidade. Eu não me lembro de ter bumerangue nos outros jogos. Nossa senhora, rapaz. A gente apanha demais nesse jogo. Esse aqui é o Tartaruga... Eita, caindo buraco. É o Tartarugas Ninja, versão de Mami, hein, pessoal. A versão de Arcade. Então, a gente tem... No princípio, temos vidas infinitas aqui. Que é só botar uma fichinha. É só largar uma fichinha que a gente se recupera. Vou conseguir um alertzinho. Não, 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 não. Vou testando alguns jogos. Que Mami é uma versão de Arcade que eu não explorei muito. Porque é difícil a gente conseguir achar um... Um emulador ou as ROMs que funcionassem, conversassem direito. Principalmente no PC. Vamos ver um Android que por... A caso do destino... Deu certo. É, caiu no buraco, rapaz. Olha lá, tem uma pizza. Tem uma pizza lá em cima. Como é que eu chego lá? Olha ali, rapaz. Petiça. Me larga, boneco. Olha ali, tem uma boneca. Não tem pessoas na cidade de Nova York. Só tem o clã do pé agora. Cadê o civis? Cadê o cidadão de bem? Ae, rapaz. Só me der aí. Virou adesivo na parede. Eita, pô. Bom que... Eu acho que é tudo robô nesses ninjas. São tudo robô. Eles explodem. Uma sequenciazinha já é o suficiente. Mas o cenário é legal. Olha lá. Saiu de trás do outdoor. Legal, legal. Esse aqui é diferentezinho, rapaz. Não é... Não é nem a de Mega Drive. Nem de Super Nintendo, rapaz. Esse aqui é a versão do Mame. Fases diferentes. Jogabilidade é semelhante. Os personagens são os mesmos, né? Eita, tomei uma discada aqui. Ah, que dá pra não cair aqui nos baguletes? Olha o Peabody. Ah, moleque. Vai ficar me batendo, né? Nossa, esse Peabody é mais violento. Lento que o Rock Steady. Quando eu vou terminar o combo, ele me comboia. Nossa, que que... Nossa, o combo só que tá meio lento. Eu tô tentando combar ele. Cavabanga. Aê, já se foi o disco voador, rapaz. Era, olha aqui. É que... Peabody e Rock Steady abatidos. Ó, esgoto. Ah, eu achei que era os alienzinhos aqueles Quem joga a versão de Mega Drive Super Nintendo, lembra que dentro da água Saiu uns alien Cabeçudo Eu não lembro deles na série Olha ali, rapaz Marreton Marreton, rapaz Aí, boa Vamos pelo sequinho Nossa, tem mestres splinters Passando ali Cara, esses caras da marreta Não estão deixando eu acertar Ah, cinzinha Te manda Eu vou chamar pelas cores, não sei os anos Eu achei que era um saquinho de dinheiro Ah, esses cachorrinhos Calabanga Vem, cachorrinho Aí, já se foi o descovador Aí, vem, cachorrinho Aí, já se foi Eita, pomba Viajei Um cachorrinho No par de sair Pizza Pizza power Ali, rapaz Eu tô Ah Você esmagado Eu tava rebatendo Essas kunai As shurikens Será que Que raio que esse bicho Larga Sai daí Carabanga Tem alguém de foguete aqui atrás de mim Vai pra cá, vem Tem foguete Ai, para de me morder, cachorrinho Sai, roxinha Mas é legal Que tem todos os elementos Dos tartarugas Que a gente conhece Tem os Os ninjas do clã do pé Tem os cachorrinhos Tem o destruidor A April clássica Que é a repórter De amarelinho Tá pra sair um Um remake Um remaster Sei lá como é que chama O jogo novo Do tartaruga ninja Que ele é De ser bem fiel A clássicos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, cheio de cachorro Nossa Eu não consigo acertar eles É só me morder Tem que acertar É a nave Vai Ai, me larga Me larga Para de me morder Caramba Morri uma vida inteira Só de mordidas Ai, para de me morder Aí Já se foi Descovador Literalmente Ó P-Body Rocksteady O destruidor E a April clássica Rapaz Muito bom E aí, pessoal Super recomendo Que ainda mais Quem puder jogar Com mais players Talvez um retroarch Da vida Alguma coisa Eita Agora é lance Ainda mais se tiver um emuladorzinho Que ficha infinita A gente sempre Prefere Só que isso aqui É difícil Esse aqui Realmente Tem que ser Tem que ser Com ficha infinita Sai da Eu me explodir junto Para de me bater Olha Calabanga Santa tartaruga Que nem dizia A dublagem antiga Eu estou chutando Essa placa Aqui de graça Ah Boa Agora vai vir Com certeza Vai vir um desses carros Vai vir me atropelar Deve ser aquele azulzinho Ele é o que está mais soltado Ali Desse aqui Eu consegui rebater As cunachos De quem Enfim As armas Que ele lança Ali Viu Nossa Não para de brotar gente Ah Veio os metralheiros Ah Tartaruga E aí Esse foi o descovador Ih Agora tem os dois O Pibori E o Rocksteady Lá em cima Agora vai encrespa Ai meu Deus Para de me bater Aqui Eu vou ter que ser Na ignorância Eu vou focar No porcão Primeiro Eu não sei Se eu estou batendo Se eu estou apanhando Ai Errei o pulo Nossa Não dá para ficar No meio dos dois Ó O O Pibori Já está Já está piscando Eita Levanta Aí Um já foi Bom que quanto mais eu morro Mais vida eu pego 20 vida Se era o tempo do fliperama Você quer que eu tenha gasto um dinheirão Quer dizer Dinheirão Pode falar Antigamente era 50 centavos A ficha Então aqui é 10 real 10 pila de ficha Vem Rockstar Eita Aí Já se foi do escovador Ah rapaz Olha ali o furgão Da Da tartaruga Falta esquecer a April Ali rapaz A April Deu um carinho Considerada Ali no nosso Leonardo Boa Resgatamos a moça Na parte do sequestro Já foi resolvido Só vem Só vem Aí Agora vai Vamos tentar Vamos matar mais alguns Bonequinhos aqui Antes da gente se despedir Foi uma amostrinha Dos tartarugas ninja Esse aqui é o 1 Pelo que eu pude ver Do Mami Eles são de arcade Quando fala Mami arcade Quando fala CPS1 CPS2 Neo Geo Tudo aí é fliperama Só muda o tipo Só muda a raça Do fliperama Que é esse aqui A gente joga Ali rapaz Que ignorância Os caras estão jogando Os torpedos Em cima de mim Eita Choque 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 Agora Gosto mais dos cachorrinhos O cachorrinho Morre mais rápido Me larga Eita pomba Motoqueiro selvagem Olha os piruitistas Bora Ah me larga Me larga Me larga Bom Não sei se vocês ouviram Mas já tem gente Tentando invadir Aqui o meu setor Então vou me despedindo De vocês Pessoal Espero que vocês tenham curtido Essa versão De tartarugas ninja De arcade Mami Certo Se inscreva no canal Muito obrigado Que acompanhou até aqui Pessoal Se inscreva no Braseiro No Turbine Seus vídeos No Aula de Saúde Na Web E aqui no Retro Games Bora Não passamos dos 5 mil Nem por isso vamos parar Vamos tentar chegar nos 6 E assim por diante Certo Já falei demais pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau